Jogar na porta da porteira uma ousada Entrada de graça Bebida na mesa, sou garrafa Samba de onde casa, com graça DJ já o Ioni pôr-nos música The whole night pro, yo Ghetto Zook hoje em dia que te manda Na prova na Johnny Maguardo Baby, não deixe a cadeira Fela, vamos se reto disso Escoza, chinta-te mal e Ghetto Zook Cripa pra te saber, não se clai ver Baby, anjo e chiarira Fela, vamos se reto disso Escoza, chinta-te mal e Ghetto Zook Cripa pra te saber, não se clai ver Que diz que o pepe é que não estás gajo E de um país que não tá gajo Sala do bar e não tem dança Quero suco, é que te estão mandando Que diz que o pepe é que não estás gajo E de um país que não está gajo Sala do bar e não tem dança Quero suco, é que te estão mandando Tudo lugar onde não vais te saber Quem é que fazer Esse batimento tão pesado, tão forte, aponta o povo tá a mexer Apesar de ter gente a falta mais, o coração é estranho e diferente Por favor, tenta compreender, sem evolução nunca tem tradição Baby, deixa em cadeira, ela vai um cheirante abenço As coisas não das mal e que é no sul, com crepas de também, no jeito de trazer Baby, deixa em cadeira, ela vai um cheirante abenço As coisas não das mal e que é no sul, com crepas de também, no jeito de trazer Apesar de ter gente a falta mais, o que é que você tem no tabá Apesar de ter gente a falta mais, o que é que você tem no andar Apesar de ter gente a falta mais, o que é que você tem no tabá Apesar de ter gente a falta mais, o que é que você tem no andar Miss Jane, Jane Jane Miss Jane, Jane Miss Jane, Jane Don't trip now, it's just me, Nelson, messing with the beef y'all Ha ha, just Jane to start For those who don't know, the whole night crow That's the production team, y'all Miss Jane, remember that name, that's the label White World Plus, y'all Just Jane We out